Olá, bom dia pra você que acorda ligadinho aqui na programação da RIC TV. Eu sou Manuela Niklevics, este é o seu Paraná no ar nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Inclusive, 6 de janeiro é dia de reis, é o dia, de acordo com a tradição católica, de desmontar a árvore de Natal. Eu cheguei aqui no estúdio do Paraná no ar hoje, já não tem mais árvore. Como é que é aí na sua casa? Você vai desmontar a árvore hoje, tem essa tradição, costuma fazer de outro jeito? Conta pra gente nas redes sociais do Paraná no ar, a gente tá no Facebook, no YouTube, procura e manda pra cá. Chega mais que o Paraná no ar só tá começando. Tchau, tchau.